Oi e aí galera beleza é tá mostrando aqui para vocês aqui galera suas moedas aqui é as moedas aqui tá difícil de encontrar 5 centavos é 1999 a de 5 centavos 2000 a de 5 centavos 2008 é tanto que só tem um encontro consegue encontrar só duas aqui as 10 centavos 99 ea de 2000 e olha que eu olhei bastante moeda e as de 25 centavos a 99 é 1999 e essa aqui é de 2000 2000 e 2016 e aqui as de 50 centavos 98 ó 98 e 2000 e 2001 e a 2006 e aqui eu só consegui encontrar de um real 1998 não consegui encontrar de 1999 beleza então tá aí galera quem quiser oferta aí essas moedas pode achar na descrição do vídeo a beleza